Muitas de vocês ainda tem uma certa dificuldade ao finalizar o cabelo curto, mas hoje eu trouxe uma super solução que eu acho que vai resolver os seus problemas. Oiê, pra você que não me conhece, meu nome é Isabela e essa Luciana e eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho e resolver certos probleminhas também. Bom, tanto aqui quanto na minha rede vizinha, vocês relatam bastante a dificuldade que é finalizar o cabelo curtinho com alguma fonte de calor, especificamente algumas escovas secadoras. Por quê? Porque elas são grandonas e elas não conseguem pegar desde a raiz até as pontas. Tem aquela certa dificuldade, porque é uma escova geralmente com o cabeçote bem grande, oval bem grande, então ela não vai pegar totalmente o nosso cabelo ali da raiz até as pontas, principalmente as meninas que desejam alisar o cabelo na hora ali de finalizar. Então hoje eu trouxe uma escova secadora específica, pensada e feita para cabelos curtos e médios, femininos ou masculinos. É uma escova adaptada para o nosso público que ama o cabelo curto. Então eu estou muito feliz de testar essa escova com vocês hoje, fazer resenha dela, porque geralmente as empresas não pensam muito em quem tem cabelo curtinho e ter uma escova específica para a gente, nossa, é muito bom. Durante o vídeo eu vou passando as informações dela, porque isso vai ser uma resenha bem completinha e todas as suas dúvidas serão sanadas, então muita atenção. Como aqui eu falo muito sobre preservação e saúde do cabelo, antes de passar a fonte de calor com vocês eu venho alertar. Use sempre proteção térmica, tá? Sempre protetor térmico, Livim, e utilize escovas secadoras ou escovas rotativas com o cabelo de úmido para seco, porque elas são escovas modeladoras, então elas estão ali para finalizar o cabelo, para alisar, para ficar bonitinho e não para secar 100%, então use com o cabelo. Até a fabricante recomenda que você esteja com o seu cabelo úmido para seco, para que você tenha uma maior segurança de usar uma fonte de calor e não danificar tanto o seu cabelo. Vou passar com vocês aqui agora a proteção térmica. E hoje eu vou utilizar o liso maravilhoso da Segredo Dela, que é esse Livim aqui, ó, deixa eu focar para vocês. Deixa os cabelos mais lisos, ele tem ação antifreeze, dá um brilho intenso e tem proteção térmica, que é o que a gente mais gosta, só que brilho intenso assim a gente gosta muito também. E esse Livim é da mesma marca da escova que eu vou mostrar para vocês, mas antes vamos passar ele para deixar o nosso cabelo seguro. Ele é uma textura em creme, ó, em creme, de fácil diluição, o que significa que dificilmente vai pesar nosso cabelo. Se você me acompanha aqui, eu sempre resenho para vocês sobre Livim, e eu sempre relato que um Livim que ele dilui bem nas mãos, ele dificilmente vai pesar o cabelo. Então a gente aplica, tá? Não precisa de dó na hora de aplicar o produto, até porque a gente precisa dessa proteção nos nossos fios. A gente precisa desembarassar o cabelo até para espalhar melhor o produto, e também para na hora de a gente passar a fonte de calor não embarassar e não quebrar os fios. Então sempre é importante a gente desembarassar o cabelo e ter uma prisilinha para fazer a divisão dos fios também. No caso, eu vou usar uma prisilinha dessa daqui para a gente fazer a divisão. Além do mais, sempre ressalto também que é importante você ter um cabelo saudável, porque assim a fonte de calor responde melhor. Se você tem um cabelo quebradiço ou muito frágil, dificilmente uma fonte de calor vai ornar com esse segmento do seu cabelo, porque tá frágil, você não vai colocar uma fonte de calor em cima. Então use as dicas que eu passo aqui no perfil e mantenha sempre o seu cabelo saudável para um melhor resultado. Hoje a escova que eu apresento para vocês é a escova Lara. Olha o tamanzinho desse cabeçote, gente. Vou até chegar aqui, ó. Olha o tamanzinho desse cabeçote. Ele pega da raiz até as pontas e realmente você pode alisar o seu cabelo, seja cacheado, um pouquinho mais crespo. E você pode também modelar o cabelo como você quiser. A gente pode pegar o cabelo e fazer assim, formar uns cab... Eu vou mostrar para vocês, gente, porque essa escova é babada. Eu tô muito animada a falar dela, porque realmente é para cabelo curto. Tá tendo embalagem que é específica para cabelo curto, tá? Ela tem três potências e eu vou detalhar ela certinho para vocês agora. A escova Lara é especialmente desenvolvida para cabelos curtos, médios, femininos ou masculinos, independente. As cerdas e tufos são desenvolvidas especialmente para o cabelo das brasileiras, né? Nós temos um cabelo mais específico. Ela é do tamanho ideal para a gente que tem cabelo curtinho. E como ela é uma escova menorzinha do que as outras que tem no mercado, a gente pode levar para qualquer lugar para a gente modelar e alisar o nosso cabelo. A Lara é de 127 volts, até porque aqui na minha região a voltagem geralmente é essa. A escova Lara tem três velocidades. Na primeira velocidade a temperatura é menor, mas o vento é bem intenso. Na segunda velocidade a temperatura é alta e o vento é moderado. Já na terceira velocidade a temperatura é alta e o vento é mais intenso. Então a que eu gosto de usar ali é a primeira, tá? Para a gente manter o nosso cabelo seguro. Mas não quer dizer que você não possa usar as outras. Você pode sim usar outras temperaturas de acordo com o seu cabelo. Eu só não gosto de usar a muito alta, né? Para a gente não correr o risco de danificar o cabelo. Mas fica a critério de vocês porque ela tem um desempenho bom nas três alternativas. É importante ressaltar também que na embalagem da escova Lara vem as instruções e maneiras de uso e as garantias também. É importantíssimo que a gente lê esse papel, porque nele está escrito como devemos usar ela de maneira adequada. Porque assim, gente, a preservação do aparelho, de como a gente cuida, a durabilidade dele é por nossa conta quando a empresa cumpre o papel dela, né? E essa escova Lara, ela tem um selo de segurança da Emetro. Então, de durabilidade, a gente tem que saber cuidar. Um exemplo, você acabou de usar a escova, você não vai deixar ela jogada, não. Você acabou de usar a escova, as cerdas delas ainda estão quentes, então a gente vai deixar essa escova em pé, tá? Ali por 30 minutinhos até que fique totalmente fria. E você também não vai armazenar ela num lugar totalmente espremido, assim, sabe? Que amasse as cerdas, você vai armazenar ela onde ela tem espaço pra ficar. Assim a gente consegue aumentar a durabilidade do nosso aparelho. Tal como não se pode usar num cabelo totalmente encharcado, porque vai entrar água aqui e vai dar ruim, tá? E a culpa vai ser nossa. Então agora vamos utilizar a escova Lara pra mostrar de uma vez por todas a eficiência dela pra vocês. Meu cabelo já está repartido e assim facilita na hora de modelar o cabelo. Não adianta pegar de meia chona grande, porque nenhuma escova nesse mundo vai modelar o seu cabelo assim. Então reparta ele, principalmente se você tiver uma grande quantidade de cabelo. Vou ligar a escova Lara pra vocês ouvirem o barulho que ela faz, nas três velocidades. Vou até deixar um pouquinho longe o microfone aqui pra vocês não assustarem na hora, tá? Não achei que o barulho é alto, tá? Pode ser que apareça aqui pra vocês, né? Na hora de editar eu vou ver. Mas aqui pessoalmente não é alto. É até mais baixo do que as outras escovas que eu tenho. Chega de enrolação, vou usar na velocidade 2. Bora lá finalizar esse cabelo. Não vou deixar o áudio aqui, desculpa, porque isso irrita vocês, eu sei. Então vou deixar uma musiquinha ali enquanto eu seco meu cabelo. A gente vai falar também que ela é super levinha, gente, ó. Ela é muito levinha, então a gente ama isso. Na hora de girar fica muito mais prático, geralmente as outras são bem pesadas. Ela é muito prática, ela é muito levinha mesmo. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou a primeira parte finalizada do meu cabelo. Vocês podem ver, fica um brilho bem bonito. É claro que o meu cabelo é saudável, mas mesmo assim, olha o brilho que fica. E ele fica totalmente alinhado, então ele não fica um cabelo frisado, né? Realmente cumpre aquilo que promete. Então essa é a metade do meu cabelo finalizado. No final eu vou mostrar pra vocês como ela dá a voltinha, mas aí deixa um charme a mais, como a tua volta grande, né? Então precisa desse charme. Sem contar que, eu acho que eu não mostrei, mas ó, ela é a escova que você pega, mexe assim, e ela vai até a raiz, tá? Igual eu falei pra vocês no começo, ela pega até a raiz, dá pra ver? Ela vai pegando até a raiz, e você só desce com ela, tá? Ela pega até a raiz, então você tem que passar ali certinho. Vou terminar o cabelo, aí eu volto. Se você gosta do seu cabelo mais encaixadinho assim, tá pronto, a gente já finalizou o cabelo. E olha isso, gente. Como fica impecável uma franja com volume, né? Porque eu girei a escova assim, então vai ficar uma franja com volume. E se você gosta dessa pegada mais fechadinha aqui, maravilhoso, é lindo também, vocês viram que super funcionou com a escova. Então assim, ó, eu espero que vocês estejam conseguindo ver o brilho que tá esse cabelo, vocês não estão entendendo, olha isso. A finalização, o cabelo realmente fica bem, bem, bem liso, fica bem escorridão mesmo, ó. Impecável. Olha o balanço, olha a leveza, socorro, maravilhosa. Realmente, o tamanho dela interfere totalmente no resultado, porque a gente consegue pegar desde a raiz até as pontas. É claro, é uma fonte de calor e a gente sempre precisa ter muito cuidado. E isso eu sempre bato e rebato aqui com vocês no canal. Cuide muito do cabelo, é uma fonte de calor. Mesmo sendo mais segura, é uma fonte de calor. Então, ó, olha a leveza desse cabelo, gente. Depois eu vou mostrar um 360, olha isso. Vocês têm noção? Maravilhoso, olha. Aí, o que que tá acontecendo com o meu cabelo? Ele tá muito grandão. Eu tô gostando de uma pegada mais, sabe, mais assim, despojadona. Então eu tenho essa possibilidade com escova, porque eu consigo dar uma girada nela, vou mostrar pra vocês agora. Sem ligar ela, agora pra mostrar pra vocês, ó. Pego essa mecha aqui, da frente, com a franja e uma mecha do cabelo. Aí eu pego assim e venho girando ela pra cá. Porque ela vai ficar uma volta. Até nem precisei ligar, deu pra ver? Agora eu vou ligar e mostrar pra vocês. Calma que vai dar certo. Vou deixar a minha escova aqui no chão, nesta posição, porque ela tá quente, tá? Então, ó, vou deixá-la aqui no chão. Calma que esse cabelo vai ficar belíssimo. Pega uma gotinha de óleo reparador, que eu sempre falo pra vocês que é importante também, ó. Óleo reparador. Espalho. Agora aqui, que a gente finaliza o cabelo. Pega nas pontas. Deixa o óleo nas pontas. E vai deixando esse babado todo aqui, dessas pontinhas. Olha esse volume, gente. Vocês pedem cabelo com volume? Tomem, então tomem. Vê se ficou maravilhoso esse cabelo. Com essas pontas mais volumosas, ó. Que a gente fez a voltinha, porque a escova possibilita a gente dar aquela voltinha nela, porque ela é pequena. Então, peguem esse cabelo. Peguem esse cabelo. Eu vou na melhor iluminação pra mostrar pra vocês o brilho que isso tá. Pera aí, que eu quero mostrar tudo pra vocês. Pentei aqui na melhor iluminação pra mostrar. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou dar uma voltinha, tá? Porque eu vou me amostrar com esse cabelo. Ah, que lindo! Acho que agora vocês conseguiram ver o resultado, né? Desse cabelo. Lindão, olha isso. Chega bem perto. Não olhem pra minha cara. Olha pro cabelo, ó. Bem pertinho. Vocês podem ver que não tem ponta dupla. Não fica ressecado. O cabelo bem cuidado e finalizado bem. E pegou da raiz, tá? Tudo bem bonitinho. Aquela ondulação que a gente fez. Muito bem feita. E é isso, gente. Vocês gostaram do resultado? Eu super aprovei essa escova e essa resenha tá bem completinha. Ah, Isabela, você acabou de resenhar a escova, mas não falou pra gente onde encontrar. Eu vou deixar aqui na descrição o site que vocês podem encontrar, mas ela é da marca Segredo Dela. O site é o segredo dela. E nós temos cupom de desconto. Eeeh! E aí, finalmente, a gente do cabelo curto tem um cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E na descrição também. Então, você clica em descrição. Vai tá lá o site. Embaixo do site tá o cupom. Na hora de finalizar, não esquece de aplicar esse cupom, tá bom? Que a gente tem um descontinho especial. Então, essa é a resenha da escova Lara. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma escova que eu aprovei bastante. E antes de usar hoje com vocês, eu já tinha testado ela assim, chegou na minha casa. Porque eu só faço as coisas aqui quando eu testo. Eu recomendo quando eu testo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta do meu conteúdo. Comenta o que você achou da escova. Se você tem ela ou tem curiosidade de testar. E deixa um curtido também que me ajuda muito. É isso. Um beijo. E até o próximo.